Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. A Caixa disponibiliza a primeira parcela, um lote, para 200 mil pessoas do auxílio emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Caixa paga lote extra da primeira parcela do auxílio emergencial para 200 mil pessoas. Liberação foi feita a partir de pedidos solicitados entre abril e maio e que estavam sob análise. Gente, sabe aquelas pessoas que estavam desde o mês de abril e maio em análise, né? Pela Caixa Econômica Federal, pelo Dataprev, aquelas pessoas que se inscreveram ao programa do auxílio emergencial e não recebiam de jeito nenhum essa parcela do auxílio emergencial. A primeira parcela, sabe o que aconteceu? Pois bem, hoje, né, que é a data que eu estou gravando, sábado, dia 6 de junho. Hoje, literalmente, a Caixa disponibilizou neste sábado. Quando você estiver vendo o vídeo, será um outro dia, mas frisa a data que eu estou falando. 6 de junho de 2020 foi a data que a Caixa liberou para as pessoas. 200 mil pessoas receberam a primeira, a primeira parcela do auxílio emergencial. Aqueles mais de 7 milhões de pessoas que estavam parados, milhões esperando para receber, apenas 200 mil pessoas receberam a primeira parcela daquelas pessoas que estavam em análise ainda. Então, é muito poucas pessoas, parece que é muito, mas existem milhões de pessoas ainda aguardando a primeira parcela, que ainda continua em análise. Só para vocês terem uma noção. Mais de 1,4 milhões de pessoas se inscreveram ao auxílio durante esse período. Só para vocês terem uma ideia, a Dataprev mandou para a Caixa, né, desses 1,4 milhões de pedidos que foram feitos à semana, né, a Caixa disponibilizou desses 1,4 milhões, apenas 200 milhões que foram considerados elegíveis para receber, então, a primeira parcela de 600 reais do auxílio emergencial. Vamos à nota, então. Hoje foi feito crédito para 200 mil famílias. Recebemos, essa semana, mais um arquivo da Dataprev com 1,4 milhão de registros e deles, 200 mil foram considerados elegíveis. E foi feito crédito neste sábado, disse Tatiana Tomé de Oliveira, vice-presidente de governo do banco. A primeira parcela está sendo paga para esses beneficiários na conta indicada no momento do cadastro. E caso não houver sido indicada conta, o recebimento será pela poupança digital da Caixa, Caixa Tem. Não tem restrição ao saque ou transferência. No dia do crédito, é possível usar tanto o recurso de forma eletrônica, pelo Caixa Tem, sacar, transferir ou usar seu cartão de um outro banco se tiver sido indicado conta de outro banco, diz a vice-presidente da Caixa. Ao todo, o banco já fez pagamento da primeira parcela e da segunda parcela para 58,6 milhões de pessoas, incluindo beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cade Único e informações cadastradas pelo aplicativo ou site. A segunda parcela do auxílio emergencial está sendo paga em dinheiro até o próximo sábado, dia 13 de junho, para quem fez o saque da primeira parcela até o dia 30 de abril. Quem teve o primeiro pagamento após essa data, ainda precisará esperar a divulgação do próximo calendário. Então, fica ligado aí que quem recebeu a primeira parcela, no caso, até o dia 30 de abril, fica ligadão nas próximas datas que eles vão informar para vocês aí. Então, eu quis trazer para vocês ficarem cientes do que está acontecendo aí para esse lote de pessoas especiais que receberam, então, para 200 mil famílias, a primeira parcela do auxílio emergencial desse lote que a Dataprev enviou para a Caixa Econômica Federal. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!